O que você precisar tem que vir para meio atacado, porque gente, tem mercadoria aqui, né Zé Pedro? Sem dúvida alguma, estamos aqui num corredor das panelas, das utilidades. Veja só, novidade, bandeja para garçom antiderrapante, onde ele pode usar e não cai o copo de cima, não cai o prato. Aqui você vai encontrar assadeiras de pizza, de tefal, realmente que você coloca a sua pizza, ela não gruda. No meio atacado são mais de 10 mil itens para a sua cozinha, para a sua casa, para o seu condomínio, para a cozinha industrial. Realmente o meio atacado tem muita coisa de utilidade para você. E com preço excelente, viu gente? Olha só, formas de silicone, também tem no inox, panelas de pressão. Gente, é uma infinidade de mercadoria para você, você vem aqui e vai encontrar tudo. São muitos corredores, né? Sem dúvida alguma, são mais de mil metros de estantes expostas em mercadorias diferentes. E sempre lembrando, preço de atacado, quantidade de varejo. Aqui você compra pelo preço de atacado e leva apenas uma unidade no varejo. Isso é bom, gente. Além de utensílios aí para a sua cozinha, dá para dar aquele presente de casamento que você também encontra. E o que mais? Sem dúvida alguma, nós temos aqui um chabar. O noivo vem e escolhe todas as coisas, nós montamos um lugar para ele e facilita para aqueles que vão comprar um presente para esse que vai casar. Tá vendo, gente? É só correr para cá em qual endereço? Rua 3 de Maio, 1103. E o telefone? 33-717-171. Meio atacado. Vem para cá. Obrigado.